Fala minha rapaziada, mais um vlog começando aqui no canal do Glorioso e Silvio. Gleito, você vai ficar rindo que eu sempre falo, fala minha rapaziada. Já estamos no Nilton Santos, jogo de hoje, Botafogo e Bahia, oitava de final da Copa do Brasil. Muita chuva no Rio de Janeiro, frio, com febre, mas é isso, estamos aqui para mais um, vamos mostrar tudo para vocês. Soltar a vinheta, deixar aquele like de vocês, para dar aquela moral, fortalecer e se inscrever no canal, valeu? Tamo junto, vambora. Hoje teve que ser assim, chegou e entrou, geral chegando e entrando já. Ó a chuva, não tem lugar para ficar lá na Rua da Leste, é isso, vambora, vamos para o arquibancada logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL